DJ G1 Física Produção Um Piedão Um Piedão Um Piedão Um Piedão Uau Toca que te toca, que te toca Que laetaan Doce que te toca, que te toca Que la פה Dele, dele, dele Dele, papi, dele Dele, dele La neighborhoods Dele, dele, dele Dele, papi Dele, dele Lavenue Dele, dele, dele Dele, papi Dele, dele Dele Lanosis Si lo que quieres conmigo bailar Escucha la rima y el ritmo brutal Que es lo que produce miнейfeil oficial Eu tenho esse volume e o waking no flow Falta cuidadão, com ele sorvacelou Falta cuidadão com ele sorvacelou Falta cuidadão com ele sorvacelou Falta cuidadão com ele sorvacelou Toca que te toca, que te toca, que wreon Toca que te toca, que wreon Deli, 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 deli pa 오빠 Deli, deli, doi Quinti Suelta Cupiatão, começou o vacilão Suelta Cupiatão, começou o vacilão Suelta Cupiatão, começou o vacilão Suelta Cupiatão, começou o vacilão